Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, chegamos de Orlando hoje. Passamos o sábado à noite e domingo lá na casa da família Landin, que foi maravilhoso! Inclusive, tem novidades! Corram lá no canal da Apoli pra vocês conferirem, gente. E aí, depois eu falo um pouquinho mais a respeito disso com vocês. Nós ganhamos um presente incrível e maravilhoso e a Apoli vai mostrar lá no canal dela, tá? Estamos chegando agora aqui no Walmart. Eu, Ozeias... Dá oi, Ozeias! Josh e o Felipe. O Nick chegou agora do trabalho, então ficou em casa. E nós estamos precisando muito fazer compras. Então aproveitei e viemos aqui, gente, pra comprar algumas coisas que estão faltando lá em casa, sabe? Então bora lá! E esse é o nosso primeiro vídeo de compras de supermercado de 2024. Primeiro vídeo de compras no Walmart. E nós vamos deixar a área de frutas e verduras aqui por último. Vamos começar lá do fundão e vim fazendo aqui, né? Os corredores. Ó a caixa de corona com 12 aí, ó. 16,48. Tem essas aqui com 24 latas. Coors Light. Nossa, tinha muito tempo que eu não vim aqui no Walmart. Estamos precisando de ovos. Lipe, põe lá no carrinho pra mamãe, por favor, ó. Vamos levar essa daqui com 60 ovos. Oito dólares e oitenta e três centavos. Precisamos de manteiga. Três e noventa e oito. Quatrocentos e vinte e cinco gramas. Vou levar duas de uma vez. Bosto dessa aqui também, ó. Essa aqui é... Acho que essa aqui é diferente. Ela é margarina? Ela é a dura, né? Salgadinha, ó. Três e noventa e sete. Em barra, cento e noventa e oito gramas. Essa aqui é uma delícia. Essa tem sal? Tem sal. Ela é gostosa, né? Essa daí é margarina. E a de baixo é margarina. Que é molinha. Precisamos de iogurte. Pega seus iogurte, Lipe. Esse é uma delícia. Ele vem uns pedacinhos de coco e amêndoas separado. Aí você mistura, tá vendo? Quatro e setenta e oito. Aqui vem quatro potinhos de iogurte. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é gostoso, ó. Tem cinco gramas de proteína. Dez iogurte. Nove e setenta e três. Iogurte. Levar um iogurte. Dessa vez, dois e noventa e oito, ó. Vem cinco. Nossa, eu amo, gente. Olha só. Isso aqui eu nunca tinha visto, não, ó. Cheesecake. É daquela marca de... Como é que chama? Creme cheese? Filadélfia. Olha, aí vem uns negocinhos aqui, ó. De chocolate. Dois por três e noventa e oito. Tem esse aqui também, que é da Filadélfia. Creme cheese, que tem... Ó. Ele deve ser temperadinho, né? E aí vem com... Com a torradinha? Ó, não sei, gente. Mas esse aqui é bom pra lanchinho, né? Tá um e noventa e sete. Cheesecake. Ó, que bonito esse. Três e trinta e quatro. Vem a geleinha aqui de morango, ó. Ó o iogurte que vocês gostam aqui, ó. De M&M's. Leite. O leite de um galão tá três e doze. Ó o preço dele ali. Um galão, quase quatro litros, por três e doze. Suco de maracujá delicioso, dois e noventa e oito. Um litro ponto setenta e quatro. Quase dois litros. Eu gosto de comprar requeijão, não, é creme cheese e assim, em barra também, pra quando for fazer receita, sabe? Aqui vem dois tablets, né? Duas barras, ó. Cinco e quarenta e oito. Linguiça. Essa linguiça aqui eu amo. Três e noventa e oito. O pacote. Aqui, ó. Duas dessa. Duas dessa. Bom, mas tá meio vazio agora, hein? Final de semana, né? Passou. Todo mundo deve ter vindo fazer compra no final de semana aí. Tá meio vazio as prateleiras. Veio com oito e noventa e oito esse pacote. Ó, tá na promoção costelinha de porco. Era dois e quarenta e sete o preço da Libra, agora tá por um e noventa e sete. Essa peça que você está segurando, doze e cinquenta e nove, hein? Já gostou, né? Vamos levar. Gosto de comprar peito de frango no SEMES. Mas, como já estamos aqui, vou levar, ó, essa bandeja. Peito sem os ossos já, né? Doze e sessenta e seis, essa bandeja, ó. Coxa de frango, seis e dois. Seis dólares, a gente ama. Isso aqui é tipo torresminho, ó. Nossa, eu amo. Onze e quarenta e seis. Tá com preço bom a bandeja? Onze e quarenta e seis, ó. Olha pra você ver, tá saindo a cinco dólares e noventa e sete a Libra. Nossa, tá caro mesmo, hein? E agora, vamos levar? Vamos levar só uma, né? Quero também carne moída. Nossa, eu aprendi a fazer rocambole, gente. Nossa, ficou gostoso demais. Agora deixa eu pegar aqui. Uma que tenha pouca porcentagem de gordura. Essa que tem quinze por cento, ó. Tá vendo? Quinze por cento, Fete. Quinze por cento é muito. Sai muita gordura da carne. Deixa eu ver essa aqui, dez por cento. E essa, sete por cento, ó. Sai menos gordura, fica melhor. Vou pegar também uma asinha de frango, ó. A bandeja. Essa daqui, dez e sessenta e nove. Essa que tem um pouquinho mais, tá doze e meia dois. Ó, onze e trinta e quatro. Asinhas de frango. Ai, eu amo também, nossa. O Felipe tá pegando o biscoitinho que ele gosta. Sem ser óleo. Porque lá em casa nós temos ainda bastante óleo que eu comprei no SEMS. E eles gostam muito desse aqui, ó. Que é uma delícia. Olha, tem dele... Olha, Felipe! Tem ele recheado de chocolate. Nossa, deve ser muito gostoso. Você quer experimentar? Pode pegar pra gente experimentar. Deve ser bom demais. Tem dele assim também, ó. Mas eu acho que assim deve ser mais gostoso, né? Tem assim também. Olha que delícia. Eu gosto quando eles vêm comigo. Porque assim eles compram o que eles gostam, né? Pega o cereal que eles gostam. Tem que chamar o Josh pra vir aqui e poder escolher qual que ele quer. Óleo. Vou levar daqui. Esse aqui tem, olha, um galão. 3.79 litros por 12,27. Quase 4 litros de óleo por 12,27. Vou levar esse aqui. Olha, essa seção aqui tudo é gluten-free. Tudo são produtos sem gluten. Pacotinho de biscoito recheado com 300 gramas. 4,52. Tem esse aqui de 3,48, que é da marca Dual Mate. Olha que legal. Ó, gluten-free. 2,98 gramas. 3,48. Ó, tem vários biscoitos cookies aqui. E aqui tem barrinha de cereal, também sem glúten. Tem massa de bolos. Ó, 4,58. Ó, de chocolate. Esse aqui é de canela. Tem bolinho na caneca. 4,98. Tudo aqui são produtos gluten-free. Pão. Vamos ver aqui o preço de pão. Os pães. 5,64. Esse aqui, ó. Pão de forma. Tem esse aqui também. 5,64, ó. Tem massa de pizza. Tem pães assim. Ó, sem glúten. A data de validade dele vai até o mês 4, abril. Esses dois aqui tá por 5,82. Aí temos aqui também biscoito. Ah, biscoito não, gente. Macarrão, ó. Tem essa caixa. Que está por 4,68. Tem esses aqui de 3,96. Ó, tem outro tipo de macarrãozinho aqui também. Esse daqui tem 454 gramas. 3,82. Enlatado, ó. Espaguete enlatado. 3,24. Também sem glúten. Sem glúten. Tem outras coisas aqui, ó. Macarrão e cheese. Ó, tem várias opções aqui de produtos sem glúten. Apesar que pode ser mais, né? Poderia ter... Pode ser que aumentem ainda as opções. Será que isso aqui também é sem glúten, gente? Não. Glúten free. Sim. Olha só, batatinha. Sem glúten. 3,42. Aqui também. Ah, essa parte aqui também é de produtos glúten free. Ó. Ah, esse aqui é orgânico. Esse aqui não tá falando de glúten, não. Esse aqui é. Não. Não é. Confundi, gente. Mas, enfim. Essas duas prateleiras são sem glúten. Ali tem algumas coisinhas. E esse corredor aqui. Olha, que lindo. Tudo isso aqui é preparação pro dia dos namorados. Valentine's Day, né? Na verdade, não é nem dia dos namorados. É celebrado o dia do amor. Você pode presentear seus amigos, suas amigas, professores, colegas e namorados, maridos. Enfim. Olha só, várias coisas aqui pra poder presentear muito. Chocolate, ó. Desse lado aqui tem os empacotados, R$ 8,47. Desse lado aqui tem as caixas de bombom maravilhosas. R$ 17,98. Olha que linda essa embalagem, gente. Olha essa aqui. Nossa. Olha isso. Tem até um diamante. R$ 16,98. Esse chocolate dessa marca aqui também é muito gostoso. E aqui tem vários. Olha, esse aqui tá lindo. Transparente. Ferreiro. Coleção da Ferreiro, ó. R$ 10,00. Olha que lindo. Quem aí gostaria de ganhar uma caixa de bombom dessa? Olha esse aqui. R$ 13,48. Aqui vem 156 gramas, ó. Olha que lindos. Nossa, gente, ó. Deixa eu ver. Esse aqui. Ai, que bonitinho. R$ 6,12, ó. Então tem de vários preços também. Dá pra presentear todo mundo. A embalagem de Kit Kat. Esse é um só, filho? No! Kit Kat gigante. Ah, não é não? Ah, ele tá brincando, gente. Não é não. Vem vários Kit Kat ali, mas eu achei que era mesmo. Um Kit Kat gigante. Esse aqui também, ó, do... Aquele azedinho, ó. Pra quem gosta. E esse aqui também, ó. R$ 7,26. Ah, esses aqui são uma delícia. Chegamos na sessão de verduras e frutas. Vou pegar aqui um pacote de cebola. O pacote aqui está por R$ 3,28. Já pegamos tudo que precisávamos. Vou só mostrar pra vocês um pouquinho de como que estão as prateleiras aqui, ó. Pro Valentine's Day, né? Que será dia 14 de fevereiro. Ó, essa parte aqui tá logo na entrada do Walmart. Cheio de ursos. Lembrancinhas. Tem decorações ali também pra quem vai fazer festa. Ali também, gente, ó. Olha só. Esse aqui cheio de ursos, ó. R$ 25,00. Bem grandes aqueles ali. O Azeste foi pro caixa. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. Aqui também. Cheio de ursinhos. Pra ser apresentados. Aqui também, ó. Lembrancinha muito legal, ó. Vem a caneca com um ursinho por R$ 5,00. Aqui muitos cartões aqui, ó. Lindos cartões com muitas frases diferentes. Desse lado aqui tem várias coisas também, né? Pra presentear. É muito legal que na escola, né? Principalmente é os mais novinhos, né? Os menorzinhos. Eles usam presentear os amiguinhos. Olha só. R$ 2,44 com pulseiras, brinquedos, cartõezinhos. Olha aqui, ó. Lápis. Que aí a gente... Quando os meninos eram menorzinhos, aí todo ano eu fazia, né? As sacolinhas pra eles presentearem os amiguinhos na sala de aula. Aí você compra essas coisinhas aqui, ó. E dá de lembrancinha, né? Coloca um em cada sacolinha. Ó, esse aqui tá R$ 1,98, ó. Que bonitinho. Aí tem várias coisinhas legais aqui, ó. É como se fosse lembrancinha de festa, né? Aí presentei os coleguinhas. Aí eu sempre mandava alguma coisa pra professora também. Olha aqui as sacolas de valentines. Aqui algumas coisas legais também. Aqui no fundo. Olha só. Olha que legal esse copo, gente. Olha isso. R$ 4,98. Olha esse aqui que lindo. Lindo, lindo. De plástico. Aí aqui temos mais algumas coisinhas. Canecas. Tem esses copinhos aqui. Olha que lindo. R$ 5,00 também, ó. Olha esse. Que lindo. Esse aqui vem com um bloquinho e um lápis ali dentro. Mais ursos aqui. R$ 25,00. Olha que lindo. Nossa, muito lindo. Aqui também. Olha esse que diferente. Nossa, que gostoso, gente. Muito fofinho. Esse aqui tá baratinho, ó. R$ 9,97. Ah, não, gente. Olha que coisa mais linda. Todas as cores. Olha esse amarelo. Meu Deus, apaixonei. Manda vontade de fazer a coleção, né? De comprar um de cada cor. Um vermelho, azul, roxinho, amarelinho, laranjinha. O verdinho lá atrás, ó. Que lindo. Tem várias outras coisas também. Tem cestinhas assim, ó. Muito legal. Essa daqui tá R$ 17,98. Já vem várias coisas aqui, ó. Pra colocar estojo, caderno, chocolate, o copinho. Aqui vários doces, né? Mais doces, fora aqueles que eu mostrei pra vocês. Essa caixa de bombons gigante. Olha a diferença dela pra aquela dali. Aquela ali tá R$ 1,24. Essa daqui tá R$ 24,98. Que linda. Aqui, ó. Mais coisinhas aqui. Agora deixa eu ir lá pro caixa. Olha os ex ali. Eu tô aqui colocando as coisas aqui. Eles tão colocando lá. Já tá tarde. Já é quase 10 horas. O Walmart hoje tá tranquilo. O Walmart hoje tá R$ 25,98. 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 Vamos lá. 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 tudo pra vocês direitinho. Vou dar a volta assim com vocês ao redor da casa, pra vocês verem, gente, tá a coisa mais linda e o melhor, né? Além de ter ficado bonito esteticamente, também é uma coisa que ajuda a proteger a parede de infiltração, de água parada ali, que dá mofo e corre o risco de entrar água pra dentro de casa, como era o caso, né? Que estava essa casa quando nós compramos, né? E acompanhou diário da reforma, viu como que tava. Então, assim, isso, além de ficar bonito, ainda é uma coisa boa, um ponto positivo pra proteger mais ainda a casa de água, né? Enfim, de infiltrações. Então, gente, tá maravilhoso. No próximo eu mostro pra vocês. E eu vou esperar o Ozez também. No próximo vídeo eu vou ver se dá pra nós dois estarmos juntos pra contar pra vocês qual é o presente que nós ganhamos esse final de semana lá em Orlando, que eu tô tão feliz. Gente, vocês têm noção. Eu realizei um sonho. Mas aí o Ozez tem que estar juntos também, que ele também ganhou esse presente pra contar, tá? Mas com certeza vai sair primeiro no canal da Poli. Então, fiquem ligadinhos no canal da Poli Landinho pra vocês verem lá em primeira mão qual foi o nosso presente, tá bom, gente? Aí depois eu explico aqui melhor pra vocês o quanto assim eu estou feliz demais. Mas, ó, gente, então é isso. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada também pelas dicas de vocês, tá? Nossa, muitas dicas maravilhosas. muito, muito carinho mesmo. Então, assim, gratidão a Deus e a vocês por tudo, gente. Muito obrigada mesmo por vocês estarem sempre me motivando, me animando, me empurrando pra frente, sabe? Pra eu não desanimar, pra eu não desistir. Porque eu amo isso aqui. Eu amo estar aqui com vocês, tá? Então, muito, muito obrigada de coração, gente. Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.